E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios aí de se tomar o famoso chá de boldo. Você já tomou chá de boldo? Se você nunca tomou, anota todos esses benefícios que são bastante importantes para a saúde. O boldo é uma planta medicinal que contém substâncias ativas como boldina ou o ácido rousmanico e que pode ser utilizado como remédio caseiro, tanto para o fígado como também aí anti-inflamatório, antioxidante e também diurética. As duas espécies mais famosas do boldo é o boldo do Chile ou boldo verdadeiro. E é muito fácil de encontrar. Você pode encontrar até no quintal da sua casa ou em lojas de produtos naturais. E até em supermercados como folha seca ou em sachezinhos para chás do boldo brasileiro. O boldo da terra ou falso boldo. Embora tenha vários benefícios para a saúde, o boldo também pode causar efeitos colaterais, tá bom? Então, o indicado é você conversar com o seu médico para saber se você pode sim ingerir esse chazinho maravilhoso. Agora vamos aos benefícios. Estimula o funcionamento do fígado. A boldina está presente especialmente no boldo do Chile e está presente também no boldo brasileiro. O boldo estimula a produção da bile pela vesícula biliar, ajudando o fígado a trabalhar melhor. Essa espécie de boldos são muito úteis em casos de problemas do fígado que causam sintomas como a dor de cabeça, um suor frio e até o mal-estar. Ele também ajuda no tratamento do problema da vesícula. O boldo estimula a produção e liberação de bile pela vesícula biliar e, por isso, pode ajudar no tratamento de problemas da vesícula biliar. Além disso, o boldo ajuda a normalizar o funcionamento da vesícula biliar. Melhora a digestão. O boldo ajuda a melhorar a digestão, principalmente quando tomado na forma de chá, antes das refeições. Além disso, a boldina melhora a ação da bile, que é liberada no intestino, auxiliando na digestão de gorduras e também por aliviar a digestão. E por último e não menos importante, auxilia também no tratamento da gastrite, porque ajuda a controlar os ácidos do estômago, podendo ser muito útil para auxiliar no tratamento da gastrite. Além disso, as propriedades adstringentes do boldo, reduz a acidez do estômago e, assim, auxilia no tratamento da azia. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando um joinha. Aproveita também para compartilhar. Se você conhece mais alguns dos benefícios, não esquece também de se inscrever no nosso canal. E antes de finalizar, eu vou te falar que você pode fazer, sim, um chazinho de boldo, adicionando uma colher de chá de folhas de boldo picado em 150 ml de água fervente. Deixe descansar por 5 a 10 minutos. Coar e tomar morno. Logo em seguida, o chá de boldo pode ser tomado até duas vezes ao dia, antes ou depois das refeições. Outra opção é tomar uma xícara antes de dormir, para ajudar a digestão após o jantar e ter uma noite de sono bem tranquila.